Música Ministro Assunto Combatente Libertação Nacional Lá já tem com a Bahia Malaos Resistência Nian Mosh Hacoi Iha Cemitério dos Héroes da Pátria Metinaro Semana Couto que se festeira o maior FFDTL Tenente-General Leran Antimor e o município Lotec declara Cemitério dos Héroes da Pátria Metinaro Hacoi Imos e Manevei Laos Resistência Nune veterano Balun, liliu veterano Faustino da Costa Alias Renan Selac, no Domingo Santos da Costa Alias Domin, decidir nian Label Halot Sirne Ising Mate e o Cemitério dos Héroes da Pátria Metinaro Maivei decidir Halot Sirne Ising Mate E a Sirania Raimores Fatim, município Lotec Relaciones polémicas, ministro Assunto Combatente e Libertação Nacional Zulis Armento Metamalic Hateten Nieracic Lahatene e Manevei Laos Veterano Mosh Hacoi Iha Cemitério dos Héroes da Pátria Metinaro Tamba atu Hacoi Veterano Ruma Iha Cemitério dos Héroes da Pátria Carta tem que mai hussi secretário de Estado Veteranos Ba Presidente da República Depoiz Sefe Estado Decreta Nolori Bahacoi Iha Cemitério Nacional Nem Nune Metamalic Lahatene Conaba Hacoi Milicia e Cemitério dos Héroes da Pátria Metinaro Dile Neem Hacoi Milicia Hacoi Milicia e Carta É A Halóira Ovit hinter Lóri Milicia-Ruma Bacu Inaba Aaron Hacoi Milicia e Carta Hacoi Diet Hacoi Milicia e Carta N ordem Hacoi Milicia Hacoi partners Obrigado.